A pandemia ainda não passou. Foi iniciada a vacinação e novas medidas restritivas estão sendo tomadas. Não podemos nos descuidar e permitir um novo avanço da doença. Use máscara e não esqueça de sempre higienizar as mãos. Não compartilhe objetos pessoais. Se possível, fique em casa. A Tecnet Fibra continua trabalhando para te manter próximo às pessoas que você ama. Para garantir seu entretenimento em casa e com segurança. Porque conectividade é essencial. Tecnet Fibra.